Olha o abandono do conjunto Santa Luzia, bate no ar. Olha, eu tô chegando aqui no conjunto Santa Luzia, também conhecido como conjunto Capadócia em Nossa Senhora do Socorro. Fica aqui em frente ao Boa Viagem, mas aqui, meus amigos, muitos problemas. Vou começar mostrando, ó, isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o que, moço? Faz favor. Isso aqui o que é exatamente? Dizia ele que é uma praça aí. Aí é praça? É praça. Mas tá parecendo com um pasto. É. Fica parecido, é um pasto. E praça aí, dizia eles que é uma praça, entregaram como se fosse uma praça aí. Veja só, Gilmar, amigos telespectadores, isso aqui foi entregue como uma praça à população. Olha que é um conjunto com muitas casas. São quantas casas aqui, no total? 400. 400 casas, né? E olha só a praça que entregaram pro povo. Agora eu vou mostrar o pior. A pavimentação, a paralelepípedo, aqui é uma piada. Vou mostrar aqui. Vai começar por aqui, olha. Problema seríssimo. Aqui, agora vejam só. As pessoas, por exemplo, essa mulher mora aqui cheia de criança. E pra brincar essas crianças? Imagina, já descendo de casa, tá correndo perigo, que pode escorregar. É, sim, senhor. Sofro um monte. Porque aqui tem mais de três meses que tá essa situação. E não foi nada resolvido. Aqui ao lado tem uma fossa que tá minando. Não consigo dormir com essas crianças. Tudo assim, nessa situação. Doente, gripada. Aí do lado da sua casa. Vamos ver aqui, vamos. Dá uma olhadinha aqui. Aqui ao lado da casa dela tem uma fossa minando. A senhora paga taxa de esgoto aqui? Paga taxa de esgoto, dá 10? Pago, tá aqui tudo comprovando aí. Situação. Meu filho doente, não consigo dormir. Sou viúva, tenho outro filho. Vivo nessa situação e ninguém faz nada. É verdade que aquilo ali é uma praça? É, sim, senhor. É a praça. Aqui é a praça. A praça é a praça dessa situação aí, pras crianças. Tá bom, então tá aí. Como é o nome da senhora? Sandra. Sandra, obrigado, Sandra. Olha, nós estamos chegando agora em outra praça. Paz, meus senhores. Paz, isso aqui é outra praça aqui no conjunto Capadócia em Nossa Senhora do Socorro. Olha só o tipo da praça, viu? Mais problemas. Aliás, se nós formos percorrer aqui o dia todo, nós vamos encontrar diversos problemas. E nós estamos passando isso justamente para que o pessoal da prefeitura tome providência. Veja só, isso aqui foi pavimentado. A paralela é pípeda. Olha, olha a pedra aqui, né? E de uma hora pra outra vira essa bagunça aqui. Muita lama, muito mato, muito lixo e um problema para a população. Principalmente para crianças assim, ó, que andam com o pé no chão. São muitos aqui dentro desta lama. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Obrigado. Obrigado.